O Canal Ideal fala agora de uma cena curiosa. Você já deve saber que Xancherê é um município conhecido onde as pessoas têm a consciência de passar pela faixa de pedestres. Mas a cena que está sendo compartilhada, inclusive chegou pelos nossos seguidores no WhatsApp do Canal Ideal, é a seguinte, vamos colocar o vídeo aí para o pessoal ver. Pois é, é um cavalo atravessando pela passarela. Ele está passando pela 282, mas em cima da passarela. O que acontece? Ele, é claro, não quer ser atropelado, então está passando por aí. Agora, o que chama atenção também é a pressa dele, né? E aí tem dois questionamentos. Será que o carroceiro está ainda procurando ele? O outro questionamento, será que ele está atrasado para algum compromisso? O que você acha? Qual é a sua opinião? O que aconteceu com esse cavalo que está todo apressado aí, passando pela 282, pela passarela aqui em Xancherê? A cena que chamou a atenção e que você também confere aqui no Canal Ideal. Deixe o seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto